Música Estudantes ocuparam as ruas em manifestações assim que souberam do racionamento das escolas no estado de São Paulo. A medida adotada pelo governador Geraldo Alckmin visa reorganizar estudantes por ciclos. Não é reorganização, é desorganização que o nosso governador Geraldo Alckmin está fazendo. Na prática, fecha a torneira de recursos na área, resultando em demissões de professores e fechamento de aproximadamente 1.500 escolas. Eu sou contra essa reorganização do Geraldo Alckmin porque vai prejudicar todos os estudantes contra os professores que são nossos amigos. O absurdo é que o Geraldo Alckmin está querendo fechar a nossa escola, fechar o EJA. Na realidade vai tirar cinco escolas, cinco salas super lotadas, certo? Onde todos os estudantes que trabalham vão acabar sem estudar. Nada mais, nada menos é do que uma forma dele acabar privatizando o ensino público, vendendo a nossa educação. A presidenta da UPS, Angela Meyer, afirma que o processo de sucateamento do ensino público chega a níveis alarmantes. O que acontece hoje dentro da escola pública não é nenhuma novidade pra gente, mas a gente precisa mais uma vez reorganizar contra essa questão da reorganização que vai pra além de deslocar os estudantes de sala de aula e mudar totalmente o cotidiano das famílias, também vai fechar cerca de 1.500 escolas. A gente não pode deixar isso acontecer. Não pode deixar isso acontecer e aumentar. Porque nos últimos anos mais de 2 milhões de estudantes saíram do ensino público e desses 2 milhões, 1 milhão de estudantes entraram no ensino privado. Aí ele quer fechar mais de 1.500 escolas no estado de São Paulo, pra além da demissão de professores e a superlotação de salas de aula. O Alckmin, a culpa é sua, hoje a aula é na rua. Geraldo Alckmin, a culpa é sua, hoje a aula é na rua. Nós vamos contra esse crime que vem acontecendo na educação paulista e vamos permanecer nas ruas contra esse projeto do governo do estado de São Paulo. A gente tem que só expandir contra essa reorganização, aumentar esse manifesto, porque falta isso, pra pessoas saberem da verdade. Geraldo Alckmin, ele colocou um sinal, mandou um recado pra gente, pra nossa escola, que a gente ia ficar, os estudantes do ensino fundamental 2, a gente ia ficar 19 dias sem merenda, 19 dias comendo bolacha de água e sal. Então a gente veio colocar também em pauta em questão disso. Então esse plano de reorganização nada mais é que ele vender a nossa educação pro ângulo, pro objetivo, por conta da falta de demanda dos estudantes devido ao sucateamento das escolas públicas. Não é justo fechar escolas, não é justo tirar nossas escolas de nós. Ele tá tirando um pedaço de nós. Como que vai ser se ele ficar fechando escolas? Vai causar uma super notação de salas. Hoje a gente vê aqui uma amostra muito grande do peso dos estudantes dentro dessas mobilizações e a tendência é que cada vez aumente mais, cada vez mais as escolas paralisem, até a gente conseguir derrubar esse projeto do governador do estado de São Paulo, do Alckmin. Que chill! O spice! O нравится!